Oi, casa... E aí mano, eu já tô de volta aqui no Lies of Peace, mentiradas do Pinocchio. O joguinho tá... mano, esse jogo ele é muito mais do que o Aparenta Seer, tá ligado? Um joguinho top demais, recomendo, mano. Principalmente quem pode jogar na Game Pass, 30 reais, véi. Eu tinha amassado o primeiro boss no primeiro vídeo e hoje eu vou começar com as builds diferenciadas. As builds que dá pra fazer aqui nesse jogo são muito top. Ele tem um sistema, você pode juntar a lâmina de uma arma com o punho, né, com a empunhadura de outra arma e fazer duas armas em uma só, né, uma arma totalmente nova e é muito top, mano, esse bagulho. O objetivo de hoje é fazer uma build de choque, é uma build que dá pra fazer logo no começo do jogo. Uma coisa que muita gente tá fazendo errado, quer dizer, errado entre aspas, assim, é pensar que o jogo só tem um estilo de gameplay, tá ligado? Na realidade ele tem outros estilos, né? Por exemplo, eu não gosto de dar parry. Eu sei dar parry, tá ligado? Mas eu me sinto preso jogando dano parry. E todo mundo tem jogado assim, todo mundo que eu vejo tem jogado assim. Então, uma coisa que dá pra se fazer aqui nesse jogo é deixar a tua carga leve. Aí eu deixando minha carga leve, minha esquiva vai mais longe, ela vai mais rápida e mais fluida. Eu consigo jogar como se fosse um, sei lá, um Dark Souls da vida, tá ligado? Eu posso jogar só dando roladas violentas e não precisa dar parry. Quem acha que é obrigado a jogar dano parry, ele tá muito errado, cara. Não é assim, tá ligado? Se tu quiser, lógico, mas não é obrigado. Se tu deixar o peso até 29%, sempre vai tá leve a carga. Ó, aqui eu tô continuando desde onde eu parei do último vídeo, né? Tô continuando direto daquela parte. Aqui ainda seria a parte da demo, né? A demo vai até o capítulo 3. Na minha conta principal eu joguei acho que até o episódio 5, que ainda é o começo do jogo, basicamente, né? Aí eu criei esse save aqui pra fazer gravando, né? Já dá pra mim entender mais ou menos como funcionam as coisas, tá ligado? Então, eu vou começar esse daqui de agora, né? Na real, eu comecei de agora. Aí eu tenho que matar o burrinho pra mim e liberar a parada de montar uma arma com a outra, tá ligado? Aí depois matar o primeiro boss. Aí nos outros vídeos futuros, se eles existirem, eu já começo com as builds prontas, tá ligado? É que eu não queria pular esse início do jogo pra quem assistiu o primeiro vídeo, tá ligado? Eu sei que você é o devido, mas você não pode passar por mim. Muita! Você é um sonho ou um sonho? Eu já estou te abençando. Eu já estou te abençando. Eu fiz isso. É verdade? Eu vou te dar uma acelerada, uma cortada na luta, porque não é uma luta tão importante assim. Eu achei muito top o jeito de contar a história aqui. O jeito que eles usaram a história do Pinóquio, tá ligado? Tipo... Mano, sei lá. É interessante pra cacete. Porque na história, né? Mentir meio que é ruim, pá. Só que aqui é o contrário. É invertido, tá ligado? Quanto mais tu mente, mais você vai se tornando humano, parece. É bem da hora. Esse daí é um... Repito. É um sonho que veio a verdade. Eu entendo por que algumas pessoas me despeçam. Eu inventei os púpetos, depois de tudo. Mas para eu fazer isso, você não vai me ajudar? Ganhou o set do burrinho, mano. Aí, segura minhas orelhinhas balangantes. Mano, como tanca, véi. Como tanca as orelhinhas, cara. Não dá, mano. Tá, agora que a gente matou o burrinho, dá pra ir lá pro hotel. Aí já vai estar liberada a opçãozinha de juntar uma arma com a outra. Aí, liberou aqui o montar armas. Primeiro deixa eu mostrar o moveset da rapeira. Ó, se tu olhar aqui, a rapeira tem o cabo dela e tem a lâmina, né? Aí, esse daqui é o moveset. É bem rapidinho. E é bem estiloso também, gosto bastante. O golpe carregado é assim. Dá esses três. Dá 70 de dano. Quase 80. E essa daqui é a espada grande. Ela é mais lenta, pá. Bem grandona. Esse daqui é o moveset dela. Basicamente uns slash, né? Slash, slash, slash. Aí o que eu vou fazer é pegar a lâmina dessa espada grande. E usar a empunhadura da rapeira. Tá ligado? Aí o moveset da rapieira vai ficar com essa espada grande. Como eu comecei com a rapieira, minha build já tem técnica, opada, né? Que seria a destreza. Ó, ela vai ficar assim. Uma lâmina de uma espada e a empunhadura de outra, né? Ó. Agora o moveset dela vai ser... Até a guarda fica diferente, tá ligado? Ó. E essa daqui é a espada. Mano, esse é um sistema muito top, cara. Ó. O moveset fica um pouco mais lento, porque a espada é um pouco mais pesada, né? Mas mesmo assim, ó. É uma diminuída que não é tão grande. E tem bem mais impacto agora nos ataques. Vou voltar pra roupinha normal, porque eu gruto mais. Depois eu pego outra roupa no mundo. Esse daqui é o carregado. Ó. E agora dá mais dano, né? Porque é uma lâmina que tem mais dano. Tá dando cento e pouco de dano. Mano, na moral, tá muito gostosinha a gameplay assim, cara. Isso aí é louco, velho. Ó. Acho que... Com esse inimigo aqui dá pra mim mostrar, mais ou menos, como que fica a gameplay aí. Com a carga leve, sem ter que ficar bloqueando, etc. Ó. Dá pra espaçar muito bem os ataques, na real. Ó. Pena que eu não posso jogar Bloodborne. Pra mim ter uma comparação, assim, de como funciona a esquiva lá. Aí não tem nem como eu dizer, sabe? Mas assim tá delicinha, cara. Nossa. A finalização desmonta todo o boneco, cara. Literalmente o boneco se desmonta. Mano, eu achei isso uma coisa muito boa, tá ligado? Tipo, na questão de você não ficar preso só dando parry. Ou então ficar preso só desviando. Você pode jogar dos dois juntos. Quem curte mais jogar desviando, igual eu, tem essa opção. Quem curte jogar dando parry, tem essa opção. Dá pra jogar meio termo também. Um pouco de um, um pouco de outro. No geral, eu curti bastante, sabe? Acaba fazendo mais variedades de build. Mas... É. Bora enfrentar o primeiro boss. Esse boss aqui é muito louco, cara. É difícil pra cacete. Eu tô todo torto aqui na cadeira, velho. Meu Deus do céu. Aí, desse jeito, eu vou adquirir uma coluna gamer. Vamos ver... Ele vem mano, o bigodinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. E aí Passar um choque na arma E aí Ah só para espaçar E aí 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 Caraca eu deixei ele pra dar o Stagger E ele cancelou na hora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Descarga elétrica. Agora dá pra passar choquinho na arma. Acho que dá pra upar o braço também. Cargamóvel. Ah, dá pra fazer a skill do braço andando agora. Aí esse buff funciona assim. Eu posso passar ali uma vez. E depois que ele acabar, só depois que eu descansar que eu posso passar ali de novo. Ó, esse daqui é o braço. Dá pra fazer andando agora. Aí eu aplico choque nos inimigos. Aí eles levam mais dano, né? Certo, curte bastante. Ó, fica lindão na espada. Aí eu tinha duas manivelas de técnica. Isso daqui basicamente muda a escala da arma, tá vendo? Fica técnica D. Se eu mudar pra essa daqui de força. E essa daqui fica B. Eu coloquei uma aqui. E eu vou colocar outra no cabo da rapieira aqui. Pra ela escalar melhor com técnica. Antes ela escalava bem técnica. Agora vai escalar pro A, tá ligado? É basicamente pra isso que serve. Você colocar o de força fica C e C, tá ligado? Então, isso daqui é bem importante na real. Essa combinação aqui da lâmina da espada grande com a rapieira. Fica muito gostosinho de jogar, velho. Mas dá pra mim fazer isso agora. Agora que eu tenho outra. Eu posso usar o cabo do machado também. Aí ficar com outro tipo de playstyle, né? Aí fica bem estilosinho também. Bem nice, hein? Eu gosto bastante desse cabo de machado. Eu gosto bastante do R2 dele. Porque chega bem longe. Me dá um stagger legal. Combina bastante também com essa espada, né? Parece que é dela, né? Na real. Mas é do machadinho. Originalmente é desse machado aqui. Mas naquela lâmina fica... Combina mais com aquela lâmina do que com o machado, velho. Esse sistema aqui eu achei muito bom, velho. É um dos principais destaques, assim, desse jogo. É isso, cara. Juntar o punho com a lâmina de uma arma. É uma ideia muito top, cara. Mudar o moveset. Mudar as escalas. Mudar tudo, cara. Fica muito... Pô, top demais. Top demais apenas. No primeiro vídeo eu tinha upado só vida, né? Basicamente. Aí, conforme eu fui explorando aqui, eu upei mais técnica. Nem sei que nível eu tô. Eu tô no nível 44. Não dá pra upar mais técnica ainda. Eu explorei bastante coisa. Eu fiz todas as sidequests, etc. Só que como essa é uma parte que eu já sabia o que tinha que fazer. E era a partezinha da demo, etc. Então, eu acho que eu só vou mostrar as coisas principais. Principalmente porque eu não tava com a build pronta, né? Agora que eu tô com a build pronta, eu posso ir mais de boa e usar a build e mostrar ela. Tá. Voltei pra onde a gente matou o boss. Agora dá pra começar a ir por áreas que eu já não sou tão familiarizado assim. A base da build já tá pronta. Agora só vai aumentando o dano, né? Upando as armas, etc. Se eu pegar mais algum cabo legal, dá pra me trocar também. E por enquanto eu vou continuar com esses dois aqui. Vou testar um pouco esse cabo. Caramba, mano. Muito style, véi. Vai se ferrar. Os caras só estão preparados pra fazer a armadilha. Se liga no tamanho da chave. Que cacete. Caramba. Lento também. Dá um dano absurdo. Será que fica da hora esse cabo aqui com a lâmina que eu tô usando? Acho que depois dá pra testar. Pena que eu não tenho mais manivela pra mudar a escala dela, né? Mas tá, vamos voltar pra espada aqui. Vamos lá. 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 No último momento. ''É segunda pessoa'' ''Me essa nova pessoa'' Sim, farmacista. Eu estou procurando a fruta de cordeiro legenda. Eu consegui usar a medicina para impedir a propagação da infecção. Eu tenho a doença de petrificação e preciso uma cura. Muitas substâncias podem ser pobres. A dose precisa é o que separa a medicina da pobres. A fruta de cordeiro pode ser um mito. Você pode me deixar saber se você encontre? Eu lhe darei por meio de pagamento. Quando eu cheguei perto do Vanini também, ele falou a mesma coisa. Não me mate, não me mate, calma. Tô louco, mano. Pinocchio com o maior cara inocente. Esse daqui tá com vibe de Resident Evil, tá ligado? Maior brisa, mano. Não, enfim. Vamos aos pilotos dele. Acho que... Existençam Banks. Isso que eu estou conseguindo ser pequenas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?